Fala campistas do YouTube! Beleza com vocês aí? Por aqui tá show de bola! Começando mais um vídeo para vocês. Hoje aqui é domingo de Páscoa. É, tem uma galera campando aqui no campo, turma. Eu tô na ala da mata. O fundo aqui tá com toda essa turma aí. Pessoal de cá. De cá também tem uma galera. Então vamos mandar bala. E a gente achou uma barraca diferente aqui, turma, que a gente ainda não tem no canal, né? Não mostramos pra vocês. A gente vai mostrar ela agora pra vocês conhecerem, beleza? Bom, lembrando que se não tá inscrito no canal, já se inscreve, clica no sininho de notificação e já deixa aquele like maroto pra ajudar a galerinha aqui, beleza? Então bora pro vídeo! Bom, galerinha, então vamos lá. A barraca é essa aqui, ó. Vou mostrar em detalhes pra vocês, tá? É uma barraca da Ozark Trail, que é uma barraca americana e a gente não tinha gravado essa barraca. Aqui tá o proprietário da barraca. Olá, pessoal! Eu pedi pra você se apresentar, falar de onde você é, com quem que você tá. Maravilha! Eu sou o Edson Siqueira, tô aqui com a minha esposa. Vemos aqui com o meu primo, com a minha prima. Eles já são conhecidos aqui. Vem aqui em direto. Vem! Lugar aqui, ó. Sensacional, pessoal. Boa estrutura, ambiente muito fechado, arborizado. Top! Indico! Show de bola! E de onde vocês são mesmo? Somos de Americana, São Paulo. Ah, de Americana! Topzera! Primeira vez, primeira armada de barraca, tudo primeira vez. Ah, você nunca tinha acampado? Nunca tinha acampado. Mas e aí essa barraca aqui, de onde você descolou ela? Essa aqui foi vinda dos Estados Unidos, faz mais de dez anos que nós compramos, porém... Ah, você comprou e encostou e nunca usou? Gostou e nunca usou. Caramba, cara! E aí, o que você achou da barraca? Dá um feedback pra turma. Muito boa. É assim, como é a minha primeira vez, eu não tenho muita referência e experiência. Mas ela é bem arejada. Ela tem o suporte aqui de sapato na lateral. Nas laterais ela tem uma boa entrada, uma ventilação boa. Aham. Gostei. Bom, vamos mostrar pra turma como é que funciona. A montagem dela, como é que você fez aqui mesmo, Edson? São só duas... É tipo iglu mesmo. É tipo iglu. Uma travessa pra lá, sobe uma travessa aqui e outra aqui. Em X, né? Certo. Somente isso. Bem fácil de montar. Ah, faz um X lá em cima. Aqui, galera. Ela é montada no formato iglu, pra ficar fácil. E ela tem um sobreteto, né? Que é pra segurar o impacto da... Primeiro impacto da água. Mas é interessante dessa barraca que eu achei, galera, que além dela ter esse sobreteto aqui, o tecido da barraca também é impermeável. Então ela tem duas impermeabilizações. Ela tem essa primeira que segura o primeiro impacto, mas aqui também, ela também é impermeável. E que o Edson tinha falado interessante, galera, olha aqui pra vocês verem, ó. Essa barraca, ó. Ela tem um bolso externo aqui, ó. Ó, tá vendo? E aí o mais interessante ainda, ó. Você pode colocar um sapato, uma bolsa aqui e fechar pra não entrar água. Só que olha que da hora. Você coloca ela aqui. Só que você tá lá dentro da barraca, ó. Você abre por dentro também. Então se você tiver dentro da barraca, você consegue acessar o que foi guardado aqui no bolso. É interessante. Você consegue acessar as coisas por fora e por dentro. Muito da hora. E aqui, ela tem aqui também a passagem de fio, ó. Né? Pra não ficar buraco no chão e tudo mais aí pra entrar aranha, pra bicho. Então ele tem essa... Essa passagem aqui, né? É... Externamente, galera, de questão de estética, é uma barraca muito bonita. Eu achei muito bonita essa barraca. O design dela. Uma barraca alta lá dentro. Você quase fica em pé lá, né? Você quase fica em pé. Poder me invadir? Opa, vamos lá. Abertura lateral. Então eu vou mostrar pra vocês o que vai lá dentro, turma. Ó, turma. Barraca aberta. Ó, ela é bem espaçosa, viu, galera? Você sabe a medida dela, ô Edson? Se eu não me engano, é 3,20 por 2 e pouco. Tá. Ó, galera, a barraca... Deixa eu ver, pegar aqui o modelo certinho. Porque aí eu vou pesquisar na internet e coloco todos os dados certos pra vocês, ó. É a... Os Arctrail, Outdoor Equipment. Só que o nome dela tá aí? Tá aqui. Ah, aqui, galera, ó. Dome e Tente, ó. Seis pessoas. Então eu vou... Ah, tá aqui já, galera. Nem preciso de botar no... No... Na escrita aí, ó. 3,65 por 2,59. E 1,82 de altura. A barraca bem alta mesmo. Topzera. Então vamos lá. Ó, ela... A largura dela é mais... Assim, né? No horizontal. Olha como ela é ventilada, turma. Então, aqui vem o sobreteto, né? E aí a parte interna aqui... Só essa parte da frente que tem essa parte efermeável que eu falei pra vocês. O restante é tudo mosquiteiro, ó. O que dá uma excelente ventilação, né? Uma barraca muito boa pra acampar no verão. Porque ela é ventilada e ela tem essa proteção boa. Né? Eu vou dar uma olhadinha. Será que tá escrito na mochila ali a coluna d'água dela? Deixa eu dar uma mochila. Vamos olhar. A gente vai olhar e falar pra vocês qual a coluna d'água dessa barraca aqui. Pra quem não sabe, galera. Coluna d'água é o índice que mede o volume de água que a barraca aguenta. Tá bom? Ó, na mochila ali eu não vi. Mas eu vou colocar aqui embaixo pra vocês verem. Que eu vou dar uma pesquisada na internet e coloco pra vocês saberem aqui, tá? O índice que mede. As barracas que tem acima de dois mil milímetros de coluna d'água, geralmente são as barracas que mais aguentam, que não passa mesmo água pra dentro, tá bom, galera? Então, voltando aqui, ó. A barraca é toda ventilada, mosquiteiro, até o teto. Tudinho, tudinho, tudinho. E ela tem bastante porta-treco. Isso é interessante. Eu já mostrei barraca pra vocês. Às vezes barraca é pra oito pessoas e tem dois porta-treco. Não faz sentido. Aqui tem vários, ó. Um, dois, três, quatro porta-treco. E cada porta-treco tem uma separação, tá vendo? Pode ficar dois, ó. Entendeu? Então dá pra duas pessoas utilizarem cada porta-treco. O que tá dando equivalente exatamente a seis pessoas com porta-treco. E esse daqui que é pra... Coisas que pode molhar, pode estar com água, né? Porque ela é plástico, ó. Então, sei lá, escova de dente, coisas do gênero. Sabonete, coisas assim. Coloca nessa, papizeira. E tem um colchão de casal aqui dentro. Então, pra vocês verem o espaço dessa barraca, hein, turma? Tem um colchão de casal. E, ó, sobe um belo espaço na lateral. E de cá também. Opa, desculpa, Edson. Aqui, daria pra colocar o colchão na outra posição. Ó, que o Edson tá fazendo ali pra gente testar. Porque a medida dela é maior do que o colchão nessa lateral. Olha aí, galera. Então, caberia tranquilamente aqui, galera, dois colchões de casal. Então, daria pra dormir aqui dentro quatro pessoas em colchão, né? É inflável. E ela fala que é pra seis pessoas, porque isso é pra utilização com saco de dormir. Que aí ocupa um espaço menor do que o colchão inflável. Beleza? Mas o espaço interno, galera, muito bom mesmo. Gostei muito do material. E, principalmente, dessa ventilação. Né? A barraca pro verão é muito tranquilo de utilizar. Porque você vai ter uma barraca ventilada. Aí não vai passar um calorão louco lá dentro, né? Bom, galera, é isso aí. Tô mostrando pra vocês a barraca que o Edson trouxe. Edson, você acha que encontra essa barraca no Brasil e em algum Amazon? Eu não tenho nem ideia. É a primeira acampada. Não tenho muita experiência. Mas agora... Você comprou lá faz tempo, né? Faz dez anos. E você comprou lá? Lá. Lá fora, nos Estados Unidos. Eu creio que, por passar dez anos, já deve ter muito mais evoluções, né? É, novos modelos. Novos modelos. Mas eu vou dar uma busca, galera. Se eu encontrar algum lugar que tenha essa barraca, quem quiser dar uma olhada, eu coloco o link pra vocês. Eu vou escrever aqui embaixo, ó, pra saber certinho se eu achei ou não. Se eu achei, eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo. Beleza? Bom, galera, é isso aí, ó. Edson, brigadão por você ter deixado a gente invadir aí. Obrigado, Nunes. Obrigado por você ter vindo passar o feriado aqui. Muito bom. Sensacional, pessoal. Então, espero que você tenha gostado. Volte mais vezes aí. Com certeza. Foi muito bom. E tamo junto. E a galerinha ali, nota dez. Ah, turma aí, gente, filho. Não, Peterson do Bike Bizu, que a gente já gravou ele também. Vem sempre pro lado de cá também, topzinha. Beleza? Valeu, galerinha. Obrigado. Então, por hoje foi isso. A gente volta no próximo vídeo. Até lá. Fui. Fui.